Fala pessoal sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas e antes de começar o vídeo vou pedir para você se você é novo aqui no canal inscrever-se e ativar o sininho né para receber os próximos vídeos e também já deixa aquele seu joinha que isso ajuda muito nosso canal e se você já é inscrito nós só temos a agradecer pois o canal só existe por causa de vocês que assistem o nosso conteúdo então vamos ao conteúdo de hoje que é a dica de leitura e só pedir desculpa se meu rosto não estiver aparecendo muito é por causa do reflexo do sol e também porque agora estava nublado achei que ia dar uma aliviada também tem uns mosquito voando aí se der algum problema na hora do vídeo então a dica de leitura de hoje como vocês podem ter visto no título é o livro de do darwin charles darwin da origem das espécies eu acho que para quem já assiste o nosso conteúdo aqui é biólogo ou que está estudando biologia ou com certeza já leu esse livro ou já ouviu falar ou está lendo então já de início a dica é essa se você é um estudante de biologia ou fez biologia é ou áreas afins né que genética microbiologia entre outros e ainda não leu esse o livro do na origem das espécies é uma dica que eu falo que é fundamental ler um livro desse esse livro no caso essa versão aqui eu gostei muito né tem outras versões mas essa que eu gostei muito que é uma versão é comentada no caso assim deixa eu pegar uma página aqui por exemplo aqui tem o conteúdo né não sei se a cara que eu consegui pegar embaixo tem um comentário dos autores eu gostei muito dessa dessa versão traduzida mas muitos dizem que é bom ler a versão é original que a versão em inglês eu ainda não li mas vou pretendo ler esse eu já li todo gostei muito tem ele tem algumas gravuras bem poucas né que mostram que eu não sei aqui não fala não lembro se fala por exemplo essa aqui dos pombos se sacando vai conseguir pegar o que é o os pombos é diferenciado de pombos estudados por dados não sei se foi ele que desenhou né talvez aqui na gravura não fala se ele conseguia desenhar bom o ponto positivo que eu acho desse livro é isso é o a versão comentada tem aqui os embaixo na na parte inferior das páginas tem os comentários né ele é bem dividido em capítulos bem sobre cada tema deixa eu pegar o sumário aqui aqui ó o sumário mostra aqui por exemplo prefácio introdução aí vem capítulo 1 variação no estudo doméstico variação na natureza luta pela existência e tudo mais uma formiga aqui é o que eu gostei muito desse livro é um dos livros que eu mais gosto é um dos meus livros preferidos se não é um dos meus filhos não é por causa que eu sou biólogo não é por causa que eu gosto da teoria da evolução e tal mas é porque o livro do darwin o estilo o jeito que ele escreveu e o jeito que como pode dizer a leitura dele o jeito que escreveu por exemplo o tudo que ele via por exemplo ele tava numa determinada localidade igual a presença dos pombos ou dos como os tentilhões de galapos são um exemplo né o terceiro de galapos são famosos para ele ele pegou ele estudou os animais lá e tal ele consultava outros pesquisadores na época chegava consultava e escrevia tal tal pesquisador tal colega meu estudou essa parte também e tal não sei o que como se fosse as referências hoje que a gente usa nos artigos né a gente coloca é segundo tal pessoa mas do jeito o interessante que eu gostei mesmo muito é que a gente hoje em dia né nós temos internet e tudo mais nós usamos o que pegamos o artigo científico já pronto lá pegamos a referência e tal colocamos referenciamos beleza ele não na época ele contratava esses outros estudos estudiosos cientistas pesquisadores da época né ele contatava ele conversava com eles passam e esses outros e pegamos os estudos e passavam para ele e ele anotava para o pesquisador total igual como eu disse um exemplo dentilhões e tal não sei o que ele estudou isso e me falou aquilo e entre outros estudos né enfim esse é o ponto que eu mais gostei desse livro por isso que eu gostei muito do do livro desse estilo de leitura dele e isso me fez me sentir como se eu tivesse ao lado dele lá na época é pesquisando junto como ele aí me deu uma uma ideia de fazer praticamente a mesma coisa né é quando estiver fazendo uma pesquisa ou coisa assim sempre fazer isso eu gostei muito desse livro por causa disso por isso que é a dica que eu dou aí voltando como eu disse lá nisso para você que faz biologia ou já fez biologia fez ou áreas afins relacionadas a ciências naturais se ainda não leu é uma dica que eu dou de ler e vive que é muito bom e para você que é um simples amante sua natureza que gosta da sua natureza mesmo se você não acredita na teoria da evolução que tem suas quentes né e tudo mais a gente respeita e mas assim se gosta das coisas natureza e tudo mais é uma dica que eu dou de você ler o livro leia o livro se você gosta de leitura pega ler você vai gostar muito eu preciso para que se você gosta de animais e da natureza no geral né eu eu acredito que você mesmo não acredita na teoria da evolução da origem das espécies né pela seleção natural você vai gostar é um livro bacana assim não não te induz para acreditar no que ele da teoria da evolução não te força a isso aquilo ele mostra as evidências que ele viu o que ele viu ele colocou aqui né e no mais é isso a dica de leitura que eu queria dar a primeira né para esse novo quadro aqui do canal e assim um outro ponto que mais pra frente eu posso fazer uns vídeos somente falando do darwin né a teoria da evolução pela seleção natural posso fazer também falando de um outro cara bastante importante que foi contemporâneo junto à época do darwin que poucos se conhecem que é o olas alfred russell wallace também ajudou muito no desenvolvimento da teoria da evolução com evidências do arquibélago malaio ele pegou várias evidências de animais lá e tudo mais eu posso falar mais pra frente isso mas hoje o dia o vídeo é mais sobre o livro mesmo a origem das espécies é uma dica de leitura que eu dou para vocês e no mais é isso o livro é um pouco extenso né ele é grande essa versão aqui eu já ia esquecer já ir finalizando os vídeos sem falar com vocês a editora e tudo mais deixa eu ver quantas páginas ele tem mais ou menos umas seis setecentos páginas não não chega nem 600 errei é 600 é a editora é martin clarich martin clarich você sabe que eu consegui pegar né e a tradução é de carlos duarte e ano duarte eu gostei muito da tradução deles é direção produção e tal eu posso deixar aí na descrição do vídeo o sol deve estar atrapalhando um pouco é decisão do vídeo ou a editora vocês podem comprar essa versão né eu gostei muito da capa bem estilo da época parece né não sei como é que era a época mas eu gostei muito dourado assim e eu gostei muito dessa versão é agora eu vou ler depois futuramente a versão em inglês como disse então se você gostou do vídeo deixa aquele seu joinha gostei gostou do novo quadro nosso aí né que a dica de leitura se você não escreveu se até agora no canal inscreva-se se você tá gostando do nosso conteúdo né já ativa o sininho para receber os futuros vídeos deixa um comentário aí se já leu a origem das espécies o que achou é prós e contras pode colocar aí né críticas a essa versão se você leu outra versão também coloca embaixo nos comentários a gostei mas a outra versão e essa mas gostei da outra não deixa nos comentários e também compartilhar esse vídeo com seus amigos então pessoal eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima